Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro. Vem comigo, vai ser um prazer ter a sua companhia nesse feriado. Você sentiu frio hoje? O tempo amanheceu fechado e vai esfriar mais ainda, viu? Tem alerta, inclusive, de baixas temperaturas para amanhã e sexta-feira. Mesmo com o frio, os cemitérios ficaram cheios. Muita gente prestou uma homenagem e rezando por familiares e amigos falecidos. Um homem morreu ao cair num buraco no meio da calçada em Taguatinga. A polícia investiga o responsável pela obra que não estava sinalizada. Você costuma usar plantas para fins medicinais? Agricultores aqui do DF estão apostando nesse nicho para aumentar a renda. E a ematéria ajuda com cursos profissionalizantes. Vem comigo, vamos conversar juntos. O nosso jornal já está no ar. O dia hoje foi para relembrar os momentos com aqueles que amamos, mas já estão, não estão mais aqui conosco, né? O movimento foi intenso nos cemitérios do DF, mesmo com um dia chuvoso. Olha só. Parece que até a quarta-feira amanheceu triste e sem cor. A tradição de finados bateu ponto e o guarda-chuvas foi parceiro nas homenagens de hoje. A expectativa era de que cerca de 500 mil pessoas passassem pelos seis cemitérios do DF. É que o feriado do dia 2 de novembro, para muitas pessoas, mexe com o coração e aperta a saudade de quem já não está mais ao lado. Vem que só está aqui sentadinha, emocionada. Muita saudade do meu pai. Saudade demais. Tem dois anos que ele faleceu. Saudade demais. Fiquei em abraçar ele e não posso. Uma tradição que a dona Dulce faz questão de manter viva e, apesar da tristeza, lembra dos momentos bons que viveu. E foi um marido maravilhoso, excelente. E a senhora viveu feliz, aproveitou? Muito. Quase de hora em hora, as missas também davam um amparo espiritual, reforçado pelo cuidado de psicólogos, que ficaram a postos. É que, para muitos, as lembranças ainda doem e é difícil entender a despedida. A pressa do dia a dia aqui não tinha vez. O momento é de esperança pelo reencontro. Eu acredito que a gente vai ter ressurreição, né? Que eles descansem em paz e que tenham a vida eterna. É isso que a gente espera, né? Bom, e a gente viu hoje o dia amanhecendo com o céu fechado, uma chuva fina, um friozinho em quase todo o Distrito Federal. A gente estava precisando mesmo desse clima depois de tantos dias quentes. E a notícia é boa para quem gosta desse clima, viu? Porque, segundo o IMET, as temperaturas devem chegar a 11 graus nos próximos dois dias. A partir dessa previsão de chuvas, chuvas isoladas em vários pontos aí do Distrito Federal. O céu amanhece com muitas nuvens. Mas o que vai ser interessante é a questão das temperaturas, que vai ter esse declínio de temperaturas, tanto da mínia como da máxima, e vai persistir não só na quinta, como também na sexta. Tanto é que nós estamos aí com aviso de declínio de temperaturas. Mas é hoje, amanhã, quando aí ela perde a força dela e volta aquelas características da primavera, que é o calor e umidade com pancadas de chuvas e trovoadas e, por vezes, sim, arranjadas de vento. Então, para o fim de semana, volta aquele calorão, né? Aproveita aí quinta e sexta para poder ficar com aquele friozinho debaixo das cobertas. Um carro, gente, capotou hoje cedo em um viaduto da L4 Sul. O trânsito ficou parado, mesmo sendo num feriado. Foi próximo olhar a Procuradoria-Geral da República, na via que liga o setor de autarquinhas. A gente vê ali que a pista está molhada. E aí, quando a equipe dos bombeiros chegou, o carro estava capotado com uma mulher dentro do veículo. Segundo informações dos bombeiros, ela perdeu o controle da direção e acabou se acidentando. Bom, a condutora foi atendida, levada para o hospital apenas com dores no corpo. E um homem foi encontrado morto dentro de um buraco, a poucos metros da casa onde ele morava, na QNE22, lá em Taguatinga. O buraco, feito na calçada, seria parte de uma obra de um prédio. E a Polícia Civil investiga esse caso. As luvas de boxe foram o último presente dado pelo filho ontem. Rafael ainda não consegue acreditar que o pai morreu por conta da falta de sinalização em uma obra. Se você ver, não tinha nada aí, não. Era só as taubas aqui, ó, as taubas aqui, que estavam tampando ali. Olha o tamanho do buraco, cara. Ali tinha que estar tampado ali. Porque isso aqui, ó, é onde que é fluxo de pessoas passando toda hora. Tanto o meu pai, como caiu e perdeu a vida, podia ser criança, podia ser várias outras pessoas aí. Mas, infelizmente, foi com o meu pai, ó. Este foi o último vídeo de Summers Miguel, de 58 anos, conhecido como PC, gravado momentos antes do acidente. Ele tinha passado o dia com os amigos se divertindo. E ele permaneceu lá com os amigos até por volta de sete e meia da noite, quando se despediu e disse que ia pra casa. A vendinha é aquela ali, do outro lado da rua. Ele aproveitou que o semáforo estava fechado e atravessou pra esse lado de cá. Como choviscava no momento, ele procurou abrigo embaixo das marquisas. E fez esse trajeto, caminhando aqui pelo canto, já que morava bem ali, do outro lado da rua, onde tem aquela placa de vendo. Só que nesse ponto aqui, ao pisar sobre as tábuas que tapavam o buraco, elas acabaram cedendo e ele caiu. Ele passou a noite no buraco. Foi uma mulher que, ao passar pelo local hoje cedo, percebeu o acidente e chamou os bombeiros. Quando eles chegaram, o homem já estava sem vida. A polícia civil fez a perícia no local pra identificar de quem é a responsabilidade. Aos 87 anos, o pai se revolta com a perda precoce do filho e pede justiça. Não, mulher, é muita irresponsabilidade, né? Por enquanto, o delegado que investiga o caso está aguardando os laudos do local e do corpo do Instituto Médico Legal. Parentes da vítima já foram ouvidos. O que o delegado informou, por enquanto, é que o dono do prédio estava fazendo uma obra que foi exigida pela Caesio, mas ele ainda está apurando. Em que condições essa obra estava sendo executada? Até o momento, o delegado não tem testemunhas e nem filmagens desse local aí, porque todas as câmeras daquela área estariam quebradas. Entramos em contato com a administração de Taguatinga e com a Caesb, mas até agora não tivemos retorno. Inclusive, falando aqui em feminicídio, a polícia prendeu nesta madrugada um homem que matou a companheira com mais de 10 facadas. O crime foi há um mês. Ele atraiu a vítima para uma área isolada, dentro de Ceilândia. Além da Vanessa, outras 15 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no DF até o mês de setembro. A imagem do circuito de segurança mostra o casal caminhando em direção à estação do metrô de Ceilândia Norte, no dia 2 de outubro. Eram 7h53 da noite. Menos de 20 minutos depois, pela mesma câmera, é possível ver o homem correndo. Desta vez, sozinho. De acordo com a polícia, Douglas Daguiar teria passado o dia bebendo com a companheira e atraiu a vítima para o local com o objetivo de cometer o crime. Vanessa Lopes, de 31 anos, foi morta com 12 facadas. O assassino em situação de rua foi preso hoje e confessou o crime. O filho da vítima, que morava com o casal, conta que os dois estavam juntos há cerca de 5 meses e que nunca percebeu o comportamento agressivo de Douglas. Agressão física nunca. A irmã de Vanessa diz que Douglas era ciumento. Ele já teria quebrado dois celulares da vítima por ciúmes. Eu achava estranho que às vezes ela me evitava quando ela estava em casa. Eu estava doida para ver ela e sempre mandando mensagem, sempre correndo atrás dela para ver e ela já estava me evitando. Triste, né? Olha, vamos dar uma olhadinha no trânsito aqui nas rodovias federais que dão acesso ao DF. Essa aqui é a imagem da BR-060. São imagens cedidas pelo DR. A gente vê ali, né? O trânsito ali é um pouquinho intenso, mas sem retenção. Inclusive para um feriado, né? A gente imagina às vezes estar um pouquinho mais tranquilo. Mas não tem nenhum problema ali, nem nenhuma informação sobre acidentes. A polícia rodoviária confirmou que não tem nenhuma interdição no DF, nem em torno, desde ontem. Inclusive, com essa liberação das vias, principalmente na BR-060, que liga Brasília à Goiânia, não há risco de desabastecimento de combustíveis aqui. Isso tudo por conta daquela manifestação toda que estava acontecendo por conta dos caminhoneiros, né? Que estavam ali contra a decisão ali das urnas, que realmente, na verdade, ali nas rodovias eram os caminhoneiros que estavam fazendo esses protestos, né? Justamente contra a eleição, com a decisão de que Lula ganhou as eleições para os próximos quatro anos. Então, é o seguinte, gente. Já havia toda uma preocupação com relação às filas nos postos de combustíveis, porque estava com risco de falta de abastecimento. Mas, segundo o presidente do Sindicombustíveis, amanhã a situação já deve ser normalizada. E a gente vai ouvir um trechinho do que ele falou agora. Os caminhões, apesar de estarem longe devido às longas filas, mas chegarão até o dia de amanhã no Distrito Federal. Com isso, fica eliminado o risco de falta de combustível nessa quinta-feira. Entretanto, como ainda precisamos aguardar a normalização de todo o processo, as distribuidoras manterão ainda, no dia de amanhã e na quinta-feira, a chamada adequação. Ou seja, os produtos serão cotizados para cada revendedor de acordo com a sua média de venda. Mas o mais importante é que não haverá, em hipótese nenhuma, risco de falta de produto, como poderia ocorrer nesta quinta-feira. Bom, estava falando aqui que não tem mais nenhum protesto de manifestantes nas rodovias, mas teve concentração de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército hoje. Alguns manifestantes acamparam no quartel-general do Exército. O perímetro precisou ser isolado pela polícia. A gente viu aí, então, muitas imagens, muitas pessoas, inclusive, no eixo monumental. E o governador Ibanez Rocha, gente, criou uma comissão de transição para o segundo turno. Ela é composta pelos secretários de planejamento da Casa Civil, de governo, de comunicação e por um consultor jurídico. Os trabalhos começam na semana que vem e devem durar cerca de um mês. Antes da apresentação do plano de ação para os próximos quatro anos, o governador vai ouvir entidades civis e outros membros do governo para fazer ajustes. Agora, o governo federal também vai montar essa comissão. Então, vamos conversar aqui com a Natália Frué. Boa noite para você, Natália. Conta para a gente aqui. Tudo certo, então, para começar a partir de amanhã? Boa noite. Oi, Vivi. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tudo certo, sim. Amanhã, o ministro Ciro Nogueira tem uma reunião às duas horas da tarde com a presidente do PT, Glaise Hoffman, também com o responsável pelo plano de governo petista, Aloysio Mercadante, e o senador eleito é o Wellington Dias. Esse encontro acontece duas horas da tarde lá no Palácio do Planalto. Também vai estar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que chega aqui em Brasília por volta das dez horas da manhã desta quinta-feira. E uma informação de agora, Vivi, o presidente Jair Bolsonaro acaba de divulgar um vídeo em que ele faz um apelo para quem está ainda bloqueando estradas em várias regiões do Brasil para que essas pessoas deixem o fluxo de veículos passar. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia, o feriado, aqui no Palácio do Alvorada e agora há pouco divulgou esse vídeo com dois minutos. Ele volta a dizer que entende que as manifestações desse grupo político de pessoas que apoiam ele e que elas são legítimas e que para elas continuarem sendo legítimas, elas não podem bloquear e impedir as pessoas de ir e vir. Esse vídeo foi postado, está sendo postado por assessores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e agora, então, essa informação, o presidente fazendo um apelo contundente para o desbloqueio das rodovias, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Natália? E olha, gente, prepare aí o bolso porque vem aí aquele reajuste anual de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou um reajuste tarifário da ANEL Energia Distribuição Brasília. Então, o consumidor, na prática, vai ter o quê? Um impacto médio ali, tarifário, de 11,17% e já começa a valer a partir de amanhã, quinta-feira. Agora, tem agricultor rural descobrindo que as ervas medicinais podem fazer mais que curar, podem gerar renda. A EMATER oferece, de graça, orientações sobre o cultivo e o preparo das plantas com foco no mercado fitoterápico. É na área rural do DF que os agricultores familiares aprendem que, da terra, eles podem produzir tinturas, xaropes, chás, pomadas. Então, aqui a gente vai colocar 700 ml de álcool 70. A Maria Conceição já planta ervas há mais de 10 anos e agora pretende investir em novos produtos. Agora a gente vai aumentar a produção, né, para poder agregar uma coisa melhor, né. Nesse curso Quintais Agromedicinais, os agricultores familiares descobrem que as plantas, além de curar, também podem gerar renda. Colocar essas plantas no mercado não é difícil. Existe um crescimento e dá para viver, sim, aqui em casa, vive exclusivamente de plantas medicinais. É a nossa fonte de renda. Os outros plantios é o nosso consumo. A gente vem lutando com outros tipos de plantações e, às vezes, a gente não está vendo tanto resultado. E aí a gente resolveu ver esses cursos através da EMATER, para a gente ver se a gente muda a rota dos negócios da gente. Os cursos da EMATER, com foco no mercado fitoterápico, são gratuitos e acontecem em propriedades rurais espalhadas pelo DF. A gente vem agregando não só o conhecimento tradicional, mas também o conhecimento científico, né, validando esse uso das medicinais, uso e também, assim, o seu cultivo, né. A Maria Rubineide está levando para casa uma erva baleeira, planta que tem propriedades anti-inflamatórias, que logo, logo ela vai começar a cultivar e transformar em pomadas. Moro na chácara há muito tempo e aí, assim, toda vida eu tive vontade de descobrir o que eu tinha dentro da minha área. Você tendo aquele remédio dentro do seu lugar, é muito mais fácil você curar alguma enfermidade, né, com o que vem da terra mesmo. Por falar em EMATER, a empresa abriu um curso de empreendedorismo voltado para produtores e trabalhadores rurais que atuam aqui no DF. As aulas vão ser ministradas à distância e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro. É só entrar no site, é ad.emater.df.gov.br para fazer a sua inscrição. E começou hoje a inscrição para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os interessados têm até o dia 14 de novembro. É só entrar no site da Secretaria de Educação ou então ligar no 156, opção 2. A EJA é destinada a maiores de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e maiores de 18 que não finalizaram o ensino médio. As inscrições podem ser feitas para o primeiro e os segundos segmentos, que correspondem ali aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, e também para o terceiro segmento, que equivale ali ao ensino médio. As 14 coordenações regionais de ensino oferecem as aulas. O candidato pode escolher, no ato da inscrição, até duas opções de unidades escolares, e aí dependendo da disponibilidade. O resultado das inscrições está previsto para ser divulgado no dia 20 de dezembro, lá no site da Secretaria de Educação. E a Secretaria de Desenvolvimento Social já começou a pagar a primeira parcela do cartão Prato Cheio, viu? Mais de 86 mil famílias foram beneficiadas com crédito de R$ 250,00 para compra de alimentos. O crédito foi criado para dar suporte às famílias de baixa renda em uma situação temporária. Viu aí, né? Está chegando o dia do grande evento do SBT para apoiar crianças com deficiência. O Teleton completa 25 anos e você sabe o que ele e vocês fazem pelas crianças da ACD. Veja esses depoimentos que são de emocionar. Essa caminhada é longa, né? Tem mais de uns 15, 16 anos. Como eu queria um melhor atendimento para minha filha, eu cheguei diretamente na ACD. Eu cheguei lá muito novinho, né? Eu lembro que eu entrei na ACD usando cadeira de rodas. E a ACD com aquele amor, com aquele carinho, tratando de ser as crianças. Ver meu filho voltando a andar, voltando a falar. Nossa, isso foi gratificante demais. Na ACD eu voltei a sonhar, a poder dizer assim, ah, eu sou dependente. Eu faço o que eu quero, pego o meu carro, vou para a academia, vou trabalhar. Jeb. Isso, eu dou lápis. Não vejo uma coisa que impeça ele de fazer algo que ele queira. O começo tudo foi na ACD, né? Até o fechamento da universidade, né? Consegui realizar o meu sonho. Então você também pode realizar o seu. E ver ele hoje aqui chegando de muleta, assim, foi uma coisa que emocionou muito o coração. Foi muito legal ver que eu pude fazer parte disso. De preparar essas crianças que chegam cheias de dúvidas, com essas famílias cheias de dúvidas, preparar para a vida. Chegou a hora de enfrentar o mundo aí. Moisei a trabalhar em 2020. Foi em 2021 que eu tive um teletom. Tá creio que eu dei 50 reais? Pra mim foi um privilégio. Eu pudei ajudar. Quem me ajudou. Legal, né? E esse ano o teletom será nos dias 4 e 5 de novembro, no fim de semana agora. Mas as doações já podem ser realizadas, viu? Você pode apoiar as crianças por Pix ou doeteletom.com.br. Você também pode doar pelo site teletom.org.br. E vocês se lembram de uma ariranha fêmea que chegou no zoológico em setembro? Hoje, aliás, ontem que ela chegou lá, viu? Eu conheci ali o futuro namorado. Vamos ver, dar uma olhadinha. Será que vai dar match? Olha os dois aí tentando contato. Parece até que estão tímidos, né? A ideia é que eles tenham filhote pra contribuir com o programa de conservação da espécie. A ariranha é a maior espécie de lontra do mundo e é encontrada apenas na América do Sul. Fica a nossa torcida, então, né? Pra que forme uma bela família. E, gente, tem um festival de hambúrguer este mês aqui na cidade. Mais de 20 restaurantes com receitas inusitadas, outras mais tradicionais. Gabriela Tunis foi conferir pra gente. Tem até pequena receita, Gabi. Pois é, Vivi. Tem hambúrguer com recheio de pequi, de goiabada, mas esse aqui é diferenciado, viu? Tem um vinagrete de tomate e cereja com limão siciliano que eu tô me segurando aqui pra não comer. E o melhor, é no pão de pão de pão, aquele diferencial entre pizza e hambúrguer pra quem gosta dos dois, né? O festival vai até o dia 30 de novembro e são 28 restaurantes participando. Eu tô aqui com o chefe Rodrigo, que ele vai explicar pra gente qual a mágica, desse sanduíche. O que é que tem aqui, Rodrigo? Então, o nosso em forno é um hambúrguer feito na massa de pizza, uma massa de fermentação lenta, 48 horas. Ele é finalizado no forno napolitano a 400 graus, fica só dois minutinhos no forno. Nele vai o American Cheese, esse vinagrete que você citou, um aioli da casa e uma carne de porco desfiada. Todos os hambúrgueres são acompanhados por esse mix de batatas com um aioli também feito aqui na casa. Então, se o pessoal quiser vir agora comer, consegue chegar? Qual é o horário de funcionamento? Aqui na in forno a gente trabalha todos os dias, a partir das 18 horas vai até as 23. Então, não precisa reservar, é só chegar. Então, pessoal, venham comer esse hambúrguer ou então qualquer um outro do site. Como eu falei, é um mês de festival e vocês podem confirmar todos os restaurantes pelo site www.burgerfest.com.br. Vivi, se você me der licença agora, por favor, como é feriado, eu mereço comer, né? Então, vou devolver aí pra você. Beijo, gente! Merece demais. Depois quero saber se tá gostoso, gente. De pequeno, vou me arriscar, né? Mais um pãozinho ali com massa de pizza, deve ser gostoso. Bom, acabou por hoje. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de feriadinho. Aproveita aí a noite. Te espero de novo amanhã no mesmo horário, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho